Ato ou efeito de matar Eu tô falando com Ato ou efeito de matar Cientificamente A partir do momento que uma célula O zigoto Ela é reproduzida Quando o espermatozoide atinge o óleo Nós temos uma vida Tirar uma vida Não é somente pecado, é errado Na hora É um ser vivo Não é um pedaço de carne que se joga E conta aí no caso de estupro De criança De estupro em geral Para mim é que conta também Também